olá pipocas algumas pessoas têm muita sorte ou tem os anjos da guarda fazendo hora extra não tem outra explicação esse piloto quase foi atingido por um carro em uma interseção é de dar arrepios e a alma desse skatista saiu do corpo e voltou com certeza uma escavadeira fez uma gigante bola de terra ir descida abaixo quase acertou um carro que será que ele estava fazendo estacionado ali e essa babá teve a intuição de socorrer o bebê um pouco antes do teto cair esse fotógrafo nasceu pela segunda vez depois desse quase acidente já esse outro fotógrafo quase foi atingido por um avião em pleno ar alguns trabalhadores estavam cortando uma árvore quase atingiram um homem de bicicleta que passava em um jogo de beisebol alguém na arquibancada quase foi atingido por uma bola que sorte que ninguém se machucou se você gostou desse conteúdo não perca chance de acompanhar os próximos curta compartilhe e siga o nosso canal não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos